Música Cerca de 3.300 metros abaixo da superfície, na costa do Alasca, onde a luz quente do sol nunca penetra, um veículo subaquático operado remotamente pela NOA, encontrou um estranho orbe dourado. Ele estava firmemente aderido a uma rocha pontilhada de esponjas brancas, medindo cerca de 10 centímetros de diâmetro e com um buraco em um dos lados. Não está totalmente claro o que pode ser o orbe misterioso. As sugestões iniciais dos pesquisadores, que conduziram a transmissão ao vivo do mergulho, incluíram um invólucro de um ovo de uma espécie misteriosa, uma esponja morta ou um coral. Parecia carnudo e não tem nenhuma anatomia óbvia. Tem um buraco que sugere que algo entrou ou saiu, mas não parece com nenhum ovo já visto. Música Se for um ovo, a questão realmente interessante é de quem é o ovo. É muito grande. Não é um ovo de um peixe pequeno. É uma coisa considerável. Música Usando um braço robótico, os pesquisadores cutucaram suavemente o objeto, determinando que era bastante macio, antes de coletá-lo por sucuição para estudo mais aprofundado. A análise de DNA será realizada para identificar o organismo responsável por sua criação. Música O fato de o ovo estar sozinho é quase tão intrigante quanto o seu tamanho. Normalmente os animais ovíparos põem ovos em ninhadas. Música Então se esse objeto for um ovo, há algo em comum nele, o que é realmente maravilhoso. Seja o que for, o orbe tem algo novo para nos contar, sobre o oceano profundo e a vida diversificada que nele prospera. Música Embora os pesquisadores tenham conseguido coletar o orbe dourado e trazê-lo para a nave, ainda não conseguiram identificá-lo, além do fato de que é de origem biológica. Música Muita coisa acontece nas profundezas inóspitas do oceano que ainda não entendemos. Pressões esmagadoras e temperaturas congelantes são apenas dois fatores que impediram a humanidade de explorar amplamente. No entanto, com veículos operados remotamente, a agirem como representantes, o oceano está gradualmente a revelar os seus segredos, incluindo como espécies misteriosas de oceanos profundos proquiam. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música Música Música